Bom galera, eu vi que muita gente está passando por problemas com seus Mibros, que seja o GS Pro ou o Mibro GS. Quais são esses problemas Rafael? Na hora de atualizar, muita gente está me relatando que o Mibro volta para o QR Code da tela inicial, principalmente ali no meio da atualização, e não tem nada mais que faça esse relógio voltar à vida. Fica ali no QR Code. Então esse vídeo é para você. Se você não está passando esse problema e tem um Mibro ou o Mibro GS Pro, esse vídeo vai resolver seus problemas de agora e os possíveis problemas que podem vir com seus Smashwords no futuro. Já vou convidar vocês então para se inscrever nesse canal, deixar seu like, que isso é importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. E sem enrolação, bora para o vídeo. Se vocês estão com esse problema aqui, QR Code na tela e não conseguem conectar de jeito nenhum, lá vai possíveis soluções, tanto para o Mibro GS, Mibro GS Pro ou qualquer outro Smartwatch que esteja com esse QR Code na tela inicial. Primeiramente, o que eu recomendo, digamos assim, está no QR Code da tela inicial. Vocês vão no aplicativo e clica para reconectar o Smartwatch. Ele vai pedir algumas permissões. Próximo passo, eu clico em permissões e venho até aqui embaixo. Está vendo aqui, localização não está dando a permissão? Então, eu vou dar a permissão, permitir, para ver se vai aparecer a parte de reconectar. Está aqui, tudo permitido, bonitinho, permitido. Vou vir aqui de novo e não aparece reconectar. Olha aí, não aparece reconectar. Pede, fica pedindo para me dar permissão. Eu venho aqui, olha aí, está tudo permitido. Por que não está reconectando? Olha só, é isso que acontece quando as pessoas vão atualizar, vai para o QR Code e elas não conseguem a conexão. Então, eu venho em notificações, está permitido, aqui tudo permitido, olha aí. E não acha o raio da opção aqui no Mibrofit de fazer a conexão de volta com o Smartwatch. A solução, pessoal, é o seguinte, olha só a solução como é que é fácil. Eu vou explicar para vocês, vou vir aqui no Mibrofit de novo, Mibrofit. O relógio, na hora de fazer a atualização, ele estava conectado. E ele voltou para o QR Code e ficou conectado. Ou seja, o Smartwatch que já está conectado, ele não conecta duas vezes. Ele só conecta uma vez, entendeu? E por erro do aplicativo, não aparece para você desvincular o produto. Aqui aparece, olha, apagar dispositivo atual. Você pode tentar. Então, você apaga o dispositivo, certo? Para fazer a reconexão novamente. Mesmo apagando, apaguei o dispositivo e não vai. Muitos poderiam pensar que, pô, vou apagar, vai voltar aqui a opção. E reconectar, não reconecta. Agora eu vou mostrar a solução. Eu vou vir aqui no Mibrofit. Cadê Mibrofit? E vai resolver isso aqui. É só isso aqui, ó. Está vendo aqui o aplicativo Mibrofit? Clique em cima e segura. Vem até aqui, ó. Informações do aplicativo, certo? Vocês vêm aqui em armazenamento. Preste atenção. E vem aqui em limpar dados. Vai ter duas opções. Podem clicar aqui em limpar dados. Clique em apagar todos os dados do aplicativo. Ok. Resetou os problemas. O aplicativo vai voltar do zero. Vocês vão de novo no Mibrofit. Essa é a solução que vai resolver o seu problema, certo? Clique em continuar. Faz aí de novo a conta de vocês. Vou fazer a minha aqui rapidão. Lembrando que é o mesmo e-mail e login. Se você esqueceu, aí você vai ter que resetar a parte do login. Mas usem o mesmo que vocês entraram da primeira vez. Coloquei meu login e senha. Apareceu essa opção aqui, determinar. Vou clicar em determinar. Vou dar todas as permissões. Permitir, permitir. Vou permitindo. Ok. Chego aqui. Eu coloquei para carregar aqui o Mibro, que a bateria estava fraca. Próximo passo. Venho aqui, no caso, em aparelhamento. Equipamento, na verdade. Certo? E ele já está buscando aqui o Mibro automaticamente, né? Visto que eu já tinha conectado uma vez. Mas vamos ver se ele vai reconectar normalmente. Vou clicar aqui em reconectar. Determinar. Vou dar permissão de novo. De local. Certo? Vou voltar. Se não resolver aí, no caso, nós teria que fazer um reset aqui do Mibro. Vamos ver se vai reconectar automaticamente. Não reconectou. Está tentando reconectar de novo. Ah, acabou de conectar. Vou apertar aqui agora. Pronto, pessoal. Já reconectou o Smartwatch novamente. Só uma observação rápido. O Mibro GS, ele não tem nenhum problema crônico. Nenhum problema que, digamos assim, Ah, isso que está acontecendo de voltar para o QR Code é universal. Eu vou comprar o meu Mibro. Vai acontecer isso comigo. Não quero mais o Mibro GS por conta desses problemas. Não, gente. Relaxa. Certo? Eu uso o meu aqui há mais de ano. Eu acho esse relógio aqui lindo, espetacular. A qualidade incrível. É rápido. É fluido. Então, eu não quero passar a imagem aqui nesse vídeo de que você vai comprar e você vai ter esse problema. Certo? Algumas pessoas passaram, sim, na hora de atualizar. Voltou para o QR Code. Então, por isso, tem esses canais aqui como o meu de ajuda. Inclusive, comente aí se esse vídeo te ajudou. E com qual o Smartwatch. E não é só o Mibro, não. Isso acontece com vários outros Smartwatches. De conectar uma vez e nunca mais conectar por conta desse erro.